O que desejas para mim é mais que ter um ministério, é cada dia ser mais servo, nunca me acomodar, ou glória procurar, teu desejo é ter-me perto e ensinar-me a ser servo. Hoje eu abro mão do meu bem, quero pra sempre ser teu e te servir. Hoje deixo na cruz o meu fado, teu sangue lavou o meu pecado, livre sou para te servir. Senhor O que desejas para mim é mais que ter um ministério, é cada dia ser mais servo, nunca me acomodar, ou glória procurar, teu desejo é ter-me perto e ensinar-me a ser servo. Hoje eu abro mão do meu eu, quero pra sempre ser teu e te servir. Hoje deixo na cruz o meu fado, teu sangue lavou o meu pecado, livre sou para te servir. Hoje eu abro mão do meu pecado, Clark 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 Eu quero te servir Hoje Deixo na cruz o meu fardo Teu sangue lavou meu pecado Sou livre Teu sangue lavou meu pecado